Eu acho que o Watermelon Sugar é algum apelido de dorgas ilícitas. É, tem essa possibilidade na interpretação da música, né? Se a música fala de ficar chapadão em alguma droga ou se ligadão nos prazeres da carne. O clipe é bem insinuante, muitos corpos, todo mundo ali sensualizando, todo mundo com seu pedaço de melancia. É bem sugestivo. Bem sugestivo. Na entrevista o autor da música desconversou, né? Não quis dizer sobre o que era. Se estão dizendo que é isso, pode ser isso. Então cada um que interpreta é da maneira que quiser. O clipe tem um visual bem psicodélico. E a gente sabe, historicamente, a fase psicodélica foi uma fase de experimentação química imensa, né? E também de liberdade sexual. Sim. Não é? Então as duas coisas podem estar acontecendo aí. Harry pode ter feito essas duas insinuações aí, né? Pensando na questão sensual, na fruta e coisa e tal, tem a música do Alceu Valença, né? Que a gente pode fazer uma relação aí. Aí, ó. Como é a música do Alceu Valença? Então o Alceu Valença vai além do Strawberry, além da Watermelon e passeia por todas as outras frutas, né? Aproveitando esse verso aí, I don't know if I could ever go without. Eu não sei se eu poderia viver sem isso, né? Ele usou go without. Seria nesse sentido, de viver sem alguma coisa. Me diga alguma coisa aí que você could never, could never go without. I could never go without my sunglasses. Ever. What else? My smartphone. Ok. Quando é que vai chegar a minha vez nessa lista? Eu nem apareci aí, né? Eu tô valendo menos do que os óculos escuros e do que o celular. Existe um livro chamado In Watermelon Sugar. E me parece que ele gosta muito desse livro. Então, é possível que haja aí uma referência. Pra gente entender essa referência, a gente teria de ler o livro. Se você conhece esse livro, se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários sobre o que é o livro, sobre o que ele trata e que tipo de relação a gente pode fazer com a música. Por que The End of June? Porque em junho, final de junho, chega o verão, né? Lá no Hemisfério Norte. É referência à chegada do verão. Eu quero a sua barriga and that summer feeling. E aquele gosto, aquela sensação de verão. I want your belly e tudo que tá ali por perto, né? Censurado. O bacana das músicas que o Enderson faz é que a gente consegue também extrair algumas coisinhas de vocabulário, de estruturas gramaticais. E a gente conversando sobre essa música antes, você pincelou algumas coisas legais pra falar. Uma dessas coisas foi o uso do taste like e sounds like. A gente pode traduzir como parece. Parece como morango ou parece como uma canção. Mas esse parecer vai depender do sentido que você tá usando pra chegar a essa conclusão. Quando ele diz parece com morangos... É o paladar. É o paladar. Ele tá provando. E provar é taste. Então ele tá provando. Por isso... E aí ele fala taste like. Tem o gosto de morango. A gente pode dizer parece com morango. Mas parece porque você provou. Se você olhar pra fruta e disser parece com morango. Como é que ficaria esse parece com morango você só olhando? Looks like. Se você estiver tocando alguma coisa e disser parece com morango. It feels... It feels... It feels like strawberries. It feels like strawberries. Se você estiver cheirando e você acha que parece com cheiro de morango, ficaria... It smells... It smells like strawberries. Então percebam que esse parece com alguma coisa vai depender... A palavra parecer vai depender do sentido. Pode ser... It tastes like strawberries. It smells like strawberries. It feels... Se for o tato. It looks like strawberries. Se for a visão. And it sounds like a song. É, porque não tem como sounds like strawberries. Ou strawberries não faz barulho, né? Eu tenho que mudar o exemplo. Repete aí, ó. Tastes like... Eu tô falando tastes like, mas quando ele canta, pra entrar no ritmo da música vai ficar assim, ó. Tastes like... Tastes like strawberries on a summer evening. Tastes like strawberries on a summer evening. E cantando, fica mais ou menos assim. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds, o and e o it, and it. Junta mais com o som do n do que com o som do d, que aparece aí, né? And it. And it sounds. Just like a song. Just like a song. O like e o a, like a. And it sounds just like a song. I want more berries. And that summer feeling. I want more berries. I want more berries. And that, and that summer feeling. I want more berries, and that summer feeling. It's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful, and warm. E cantando, fica mais ou menos assim. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries, and that summer feeling. It's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful. Breathe me in, breathe me out. Breathe me in. Repete, ó. Breathe, breathe. O som do T-H-I fica um T-H sonoro. Breathe, z, z. Breathe me in, breathe me out. Repete, ó. Breathe me in, breathe me in, breathe me out. Breathe me in, breathe me out. I don't know, repeat. I don't know, if I, if I, if I, if I, I don't know if I could, could. Tem o C-O-U-L-D, mas a pronúncia é assim, ó. Could, could. E o could vai ficar com ever, vai ficar? Could ever. If I could ever go without. E cantando bem devagar esse verso fica assim. Breathe me in, breathe me out. I don't know, if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I'm just thinking out loud. Mais uma vez, bem devagar. I'm just thinking out, thinking out loud. Mas na música, ele dá uma quebra ali. É, fica quase como se fossem duas palavras separadas. É pra caber na melodia, né? Aí fica, I'm just thinking out loud. Cantando é mais ou menos assim. I'm just thinking out loud. I don't know, if I could ever go without. I don't know, if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. E aí chega no watermelon. Watermelon que é melancia. Watermelon sugar. É o açúcar da melancia. Watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening. Strawberries on a summer evening. Strawberries on... O strawberries, terminando com o som aí do S, vai ligado com on. Strawberries on... Claro que o S toma um pouco o som de Z. Strawberries on a... You on... You are on. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. Baby. You're the end of June. O end, you're of. End of. You're the end of June. I want your belly. And that summer feeling. I want your belly. And that summer feeling. Getting washed away, girl. Repete. Getting, getting washed, washed. O ED aí vai ter o som do T, T, de T. Washed, washed. E esse T vai ligar com away. Washed away, getting washed away in you. In you, in you. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly. I want your belly. And that summer feeling. Getting washed away in you. Aí, repete. Breathe me in. Breathe me out. I don't know if I could ever go out. Então é isso aí. Mais um sucessão. Está no topo das paradas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu bastante. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.